Cabral, 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 nosso poder Seque, seque Sobe, sobe, sobe Cabral, cabral, cabral O carro na frente da volta, né? O cabral, cabral, cabral O cabral do reino O cara se sente O povo não vive Vira, vira, vira E vira, gente Vira, cabral Cabral, cabral, 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 cabral Boa noite Simão Dias Chegando Valnejós Nessa noite maravilhosa De emoção